A gente sabe que o Black Friday começa de madrugada, a gente sabe disso. Sim. Todas essas aqui, tem todas essas caixas que vocês estão vendo aí, ó. Salve, rapaziada, tudo bom? Como você está começando mais um vídeo, gordinha? Olá! Antes de mais nada, a galera está passando em todas as nossas redes sociais. Os links delas também estão na descrição. Segue lá! Não se esquece de deixar um grande like para fortalecer o canal. Pois é, molecada. E se inscreva aí no botãozinho vermelho e ative esse sininho que está aparecendo para vocês, seja no celular ou no computador, para não deixar de receber todos os vídeos desse casal gordo, lindo e maravilhoso. Galera, são que horas, gordinha? Dez da manhã. É, a gente acordou cedo para o caseba. Aliás, ela acordou. Eu nem dormi. Mas sabe por que eu tive que acordar cedo? Porque vamos para... Black Friday! Oh, yeah! Eu surgui para, mas mesmo assim eu vou lutar contra essa gripe e eu vou fazer compras. E eu não dormi até agora porque eu estava editando o vídeo que vai sair hoje, hoje é terça-feira, do nosso Thanksgiving. E estamos já saindo para gravar mais coisas para vocês, porque vocês merecem. Então, bora lá, não sabemos as lojas que iremos, mas sabemos que vamos mostrar o precinho para vocês. E a gordinha disse que está indo para comprar presentes, talvez, para mim. Sim. Tipo? Não sei. Estou curioso. A gente chegou aqui no local onde tem a Best Buy e a Target. Primeiro a gente vai na Best Buy, né, gordinha? Sim. Mas a gente sabe que o Black Friday começa de madrugada, a gente sabe disso. Sim. E está bem mais vazio. Olha aqui os negócios que tinham para fazer filas. Está vendo, galera? Ou como vocês em Portugal falam, bicha. Por que a gente não veio mais cedo? É porque não dá para abrir, galera. Então, a gente está vindo nesse horário que é um pouquinho mais calmo, né? E parece que não somos as únicas as pessoas que decidiram abrir hoje. Olha, está cheio o estacionamento. Cheio, cheio, cheio. A gente passou na frente da Target e está cheio. Então, imagine como seria uma hora da manhã. Sim. Com certeza muito mais e não dá para abrir. É muita loucura. E também eu tenho que dormir. Eu tenho que descansar para cuidar da minha saúde. Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai fazer isso. Com certeza. E comprar muita coisa. Não sei. Logo de cara aqui, galera, para vocês. Olha, uma TV da Vizio. 50 polegadas. 4K, 4K. Olha só. 349. O PS4 Pro não mudou o preço, galera. Continuou a mesma coisa. Está vendo? Mas... O PS4 normal, galera, abaixou o preço. Ele estava a 300. Foi para 250 dólares com o jogo do Uncharted. O Xbox One OS, que é da atualidade agora, está por 299. E o... Esse aqui está 249. A diferença é que... Esse é de 500 GB. E esse é o de 1 TB. Tá bom? Para você que gosta de drone, um Phantom 3, ó. Esse aqui está por 400 dólares. E aí? E aí, eu quero comprar várias coisas. E não tenho dinheiro para comprar tudo que eu quero. A Abby está lá vendo algumas coisas com a mãe dela, que é algo talvez que ela vai comprar para o Natal para mim. Que ela vai aproveitar essa Black Friday. Aqui nessa parte desse setor de videogames não tem tanta coisa assim em promoção da Black Friday. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha esses action figures do Watch Dogs. Tá vendo? O Watch Dogs 2. Os dois, galera. Está por 55 dólares. Olha isso. Comparado aí no Brasil, galera, eu sei que é muito caro, muito caro mesmo. E eu acho isso uma diferença gigante de preço. Sério. Olha só. Essa TV da Sony. 4K. Ela é de 49 polegadas. Ela estava por 800 dólares. E está por 649. Jogos. Jogos de PS4. 25 dólares. Tais como o Lego do Star Wars. The Division. E aí, Gordinha? Comprou muita coisa lá? Não te interessa. Galera, é uma coisa que é diferente lá de Massachusetts, dos nossos amigos DB e Anderson, que gravaram lá tudinho. O canal deles vai estar aí na descrição. Quem quiser ver lá, eles fizeram um vídeo também de Black Friday. Aqui é a Best Buy. Abriu que horas? Abriu às 5 da tarde no Thanksgiving e fechou a 1 da manhã no Black Friday. Ou seja, as pessoas trabalharam no Thanksgiving. Sim. Um funcionário falou pra mim que ele teve que jantar ao meio-dia. Porque, tradicionalmente, você janta no Thanksgiving. Ele não jantou. Ele teve que sair da mesa do almoço e a Miriam também tinha correndo pro trampo. E olha, galera. Tá cheio. Pessoas pra lá. Cheio pra lá, olha. Tem umas televisãozinhas aqui, galera. Uma Samsung. De 55 polegadas. 1080p. Smart TV tá puro. R$447,00. Essa da Westinghouse. Não conheço essa marca. 50 polegadas. Smart TV. 4K tá por R$300,00. Essa aqui também, que é da mesma marca que aquela ali, só que não é 4K. E tá de 1080p. Tá R$280,00. Tem essa aqui da TLC, galera. Roco. Isso. Roco. Tá por R$400,00. É uma de 55. O HD e Smart TV só. Sendo bem sincero, pelas TVs que eu vi aqui, pelas TVs que eu vi lá no Best Buy, lá tá melhor os preços. Ah, é claro. Porque lá é uma loja dessas coisas. Aqui é mais roupa, mercado, banheiros para crianças. Assim como eu vi também os PS4, eu não vi aqui ainda, mas eu creio que lá é melhor também. Galera, sendo bem honesto, na Target não tinha tanta coisa assim, né, baby? De preços. Não. Até tinha, mas assim... Tinha algumas coisinhas. O PS3 tinha bastante coisa, barata. As televisões que a gente mostrou ali, além do mais, as televisões... Pra mim, na Best Buy, tava um pouco melhor o preço. E o PS4, galera, a mesma coisa que na Best Buy, tá? Ali na Target. Agora a gente tá indo ali na GameStop, né, gordinha? Sim. Que ela falou que tem mais coisas pra ver e talvez comprar e blá blá blá. E aí eu vou ver se eu acho alguma coisa também pra minha sogra que eu tô querendo comprar. Quem sabe eu acho alguma coisa pra Abby também, não sei. Quem sabe? Dinha. Conta para nossos amigos, o que aconteceu na GameStop? A gente não gravou nada lá, mas por quê? Porque todos nós queremos comprar algo lá para os outros. Então tivemos que cada um conversar com um funcionário de lá sobre o negócio que queremos comprar. E tava lotado. Sim. Tava lotado. E o que a Abby quer comprar tem mais barato, eu acho que na Target, pelo que eu entendi. Sim. E uma coisa a gente já comprou pra Fran, que eu posso dizer pra vocês que é sobre The Walking Dead. Sim. E eu só vi algumas coisas em outro shopping que a gente vai buscar ainda depois daqui, que a Abby não pode saber. Pois é, eu tô animada. A gente não imaginou que ia comprar tanta coisa hoje, gente. É. E eu adoro fazer compras para os outros e eu amo comprar presentes. E aí, gordinha. E aí. Galera, ontem depois a gente falou que ia lá na GameStop, né, buscar algumas coisas. Mas, galera, eu não consegui gravar nada lá porque foi muito rápido. Nós também falamos que ia montar a árvore, montar as iluminações. Mas o que aconteceu, gordinha? Então, as luzes da árvore e as luzes que ela foi colocada na sacada estão queimadas. Não são queimadas. Explica, peraí. A árvore, ela não tem como comprar a luz separada porque essas que elas compraram é tudo junto. Então, tem a opção de você comprar separado. Outra coisa que eu errei aí no último vídeo é que eu deixei escrito, galera, que eram 30 pounds. E não, eram 13 pounds. O peso eram mais de 10 quilos, não. É 6, 7 quilos, ok? O negócio lá do preço do perô. Desculpa, eu fui editar de madrugada e errei. Bom, vamos ver aqui as coisitas, né? E a gente vai mostrando para vocês, talvez, alguns preços, algumas coisas. É nice. Já escolhemos, né? A árvorezinha. Tem muita coisa. Olha isso, gente. Olha. Todas essas aqui. Tem todas essas caixas que vocês estão vendo aí, ó. Tudo, tudo, tudo são árvores. Sim. Essa aqui, ó, por exemplo. Bem simples, né? Por 99 dólares. Essa outono aqui, galera, olha. Tá custando 129. E essa outono aqui é real. Não é artificial. Baby, olha essa aqui interessante. Com neve. Parece que ela tá com neve, ó. Tá vendo? Olha aqui. E tá por 149. Essa tá, parece totalmente com neve, né? Uhum. Quanto que tá, gordinha? 169. Olha, galera, o preço dela. Tem abaixo de 100, tem acima de 200. Você escolhe. Sim. Se você mora, por exemplo, em casa, né? Sim. Tem aqueles enfeites lá, galera, olha. Esse aqui, por exemplo, ó. 99 dólares. Esse... Esse pinguinzão aí, ó. 69 dólares. Não é pinguim. Ah, vai. Parece um pinguim. Mas não é. Eu sei que não é. Não. É um... Um boneco de neve. Olha lá, galera. Tem papai noel gigante também, olha. 49 dólares. Mas, amor, eu tô precisando comprar luzinhas pra árvore. Quanto tá custando? Nossa. Vamos olhar. A gente vai pegar algumas aqui pra ter... Porque tem muitas, galera. Tem essa parte aqui. E tem isso tudo ali, ó. Tudo é luz, tá? 100. 100 coloridas. Tá vendo? Uhum. Por... 2,28. Tem de 300 luzes. São apenas 10 pés, mas tem 300 luzes e custa 11,84. Vários enfeites pra porta, ó, da sua casa. Tem vários. Não dá pra gente ficar mostrando tudo, que é muita coisa, né, gordinha? É. Pega um aí pra mostrar pra eles. Tem esse aqui. Vamos ver o que é isso. Ó, galera. 15,98. Tira aí pra eles verem. Ó que bonito, gente. Ó que da hora. Baby, olha esse que bonito. Uh, gostei. Merry Christmas. Feliz Natal. Ó o precinho. 20 dólares. E tem essa aqui em cima também, bonitão, olha. Por 20 dólares também. Existe uma coisa que é bem tradicional aqui nos Estados Unidos, né, Baby, no Natal? O que que é? Esse negócio aqui, que parece uma meia enorme. Uma bota, né? Sim, uma bota. Você coloca em cima da sua lareira ou na parede, em algum lugar na sua sala. E no Natal você vai colocar alguns presentinhos, alguma coisa baratinha. Uma laranja. Uma laranja, uma moeda, dentro dessa bota. E tem cada pessoa na família tendo uma bota. Vocês vão ver a gente, quando a gente montar. Não vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo. Olha essa aqui, bonita, galera. Escreveu teu Merry Christmas. Tá pro 7,98. Tem essa aqui com... O que que é isso, Baby? É um coelho? Não. É um... Algum bichinho. É. E ele balança, olha só. É um cachorro. E tá custando 6,98. Enfim, é muita, muita coisa. Não dá pra mostrar tudo, gente. É muita coisa mesmo, né, Baby? Teria que fazer um vídeo aí de 30, 40 anos. Quase 50 minutos pra mostrar tudo pra eles. Sim. A Abby não tá falando muito, porque ela ainda tá meio dodói. Exatamente. A gente foi no médico agora há pouco. Não gravei, porque não pode gravar lá, galera. E ela vai ter que tomar antibiótico. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, chegando em casa, a gente vai mostrar o que que a gente comprou e os valores, né? Isso. Tchau. Galera, essa era a árvore que a gente tava montando e que deu o quê? Problema. Tá vendo, ó? Essa parte não tá ligando. E essa está ligando. E tem umas partezinhas lá atrás também que não estão ligando. A árvore que pegamos é um pouquinho maior que essa. Pouca diferença, né? Ah, é mais de um pé de diferença. Sim. Na árvore, galera, nós pagamos isso aqui. Trinta e nove, certo? E mais quatro dólares pra ter uma garantia de dois anos. E lembrando que essa é a mesma coisa. A gente não comprou separadas as luzes, ela já vem tudo embutida. Compramos também essa luzinha aqui, tá vendo? Ela vem com cento e cinquenta luzes e catorze metros. Isso. E também compramos bolinhas pra cor na árvore. Por quê? Porque nós só temos bolinhas para aquela árvore que é menor. Então, precisamos de mais bolinhas pra poder encher essa árvore que é maior de enfeites. E olha a cor. Eu que escolhi as bolinhas. E também compramos esses negocinhos pra pôr as bolinhas, tá? Porque você tem que comprar separado aqui. Eu não lembro se no Brasil você compra separado também. Esses negocizinhos custaram noventa e oito cento. As bolinhas custaram quanto? Trace vinte e sete. E essas luzinhas que é pra pôr lá fora, que a gente comprou a parte, essa de cinto e cinquenta, quanto? Trace e noventa e sete. E a árvore, trinta e nove. Total? Deu sessenta e seis dólares e quatorze e sete. Digam para nós que se com sessenta e seis reais, vocês comprariam tudo isso, tá? Porque faz tempo que eu saí do Brasil, eu não lembro quanto tá uma árvore de Natal. Eu não lembro nada disso. Então é isso, galera. A montagem das coisinhas vai ficar pro outro vídeo, tá bom? E, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag compras de Natal. E... Não esqueça de comentar, deixa o seu like, compartilha e todas as redes sociais estão na descrição, demorou? Tamo junto! Me ensinando! E... E a wish you a Merry Christmas, e a wish you a Merry Christmas, e a nana nana nana, bye! Tchau!